Olá pessoal, bom, dando então continuidade à live, eu vou mostrar para vocês na tela o material de resumo do começo da apostila 2. Bom, a gente tem unidade 2, Crise do Antigo Regime e Revoluções. Essa apostila está dividida em quatro temas e hoje a gente vai falar sobre o tema 1, o Antigo Regime na França. Bem, quando a gente fala sobre o Antigo Regime, a gente está se referindo a três características importantes da sociedade europeia, da sociedade francesa. No caso, que é o Estado Moderno que o tema 1 vai tratar mais especificamente. O Antigo Regime é caracterizado por possuir uma sociedade estaminical, ou seja, uma sociedade que já era determinada desde o nascimento. A gente tem aqui nessa imagem a ilustração das três classes sociais que compunham a França. Por exemplo, a gente tem o primeiro Estado formado pelo clero, o segundo Estado formado pela nobreza e o terceiro Estado formado pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses. Desde quando se nascia em um desses segmentos, em um desses Estados, dessas classes sociais, pronto, ficava determinada ao longo da vida, até a morte, a que classe se pertencia. A gente viu que a burguesia era uma classe comercial que enriqueceu muito, mas mesmo enriquecendo, ela não é nobre. Ela não faz parte da nobreza e nem vai possuir as regalias que a nobreza possuiu. Ela nasceu nessa condição de não ser nobre e ela vai morrer não sendo nobre, porque é uma sociedade que não permite saltar uma classe social. É uma sociedade estamental. Sua condição social é determinada pelo nascimento. Uma outra característica é a questão do absolutismo. O rei reina de forma absoluta sobre os seus súditos, sobre o seu povo. E essas duas setinhas indicam que essa sociedade estamental, esse nascer e ao longo da vida fazer parte dessa classe social e não poder mudar isso, que isso é expressão do desejo de Deus, que o rei tem que reinar de forma absoluta é expressão do desejo de Deus. Ir contra isso é desobedecer a vontade divina. E a gente está falando de um período, que é a Idade Moderna, que inicia logo depois da Idade Média, onde a igreja reinava. Então a gente tem um pensamento religioso muito forte, que por um longo tempo vai aceitar, sem grandes questionamentos, essa condição, pelo fato de compreender mesmo que ir contra esse poder absurdo do rei e essa sociedade que não se movimenta de uma classe para a outra como algo que Deus determinou e que então não se podia questionar. Agora a gente tem o absolutismo francês. Esse poder absoluto do rei, ele se dava por meio de uma vasta região e com o auxílio de um grande exército. A gente está falando sobre a Idade Moderna. E na Idade Moderna, quem vai reinar é um monarca, é um rei. Antes da Idade Moderna, a gente vai ter feudos. A gente vai ter na Idade Média uma sociedade que se concentrava em grandes extensões de terra, em feudos, onde o senhor feudal, o dono da terra, acabava tendo domínio sobre o que lhe pertencia, sobre essa vasta região. E que acabava brigando pessoas para cultivar a sua terra e para, se preciso fosse entrar em conflito, ter alguém para lutar para ele. Mas, ao mesmo tempo, esse monarca oferecia proteção em suas terras a essas pessoas que vinham morar nos seus domínios. Tendo aí alguns servos e sendo a pessoa que dominava nessa região. Diferentemente disso, na Idade Média, a gente tem aí vários extensões de terra, vários feudos ao longo do território francês, ao longo da Europa. Na Idade Moderna, a gente vai ter um rei que vai reinar, não mais sobre um feudo, mas sobre vários, sobre uma região bem maior. E essa região bem maior, na verdade, ela vai originar os estados nacionais. Se na Idade Média, a gente tinha feudos, agora na Idade Moderna, esses feudos vão se unir, formando aí algo maior. O início do que seria a França, por exemplo, do que foi a Inglaterra, do que foi Portugal, do que foi a Espanha. E onde somente uma pessoa vai reinar, não mais várias pessoas reinando em regiões diferentes. O poder na Idade Média era descentralizado. Existiam vários feudos e cada feudo possuía o seu senhor feudal, quem comandava aquela região. Na Idade Moderna, não. O rei, monarca, ele vai reinar sobre uma região muito maior e sobre mais pessoas. O poder agora é descentralizado. Bom, para que isso iniciasse de fato, a gente tem de início um certo conflito entre os monarcas, entre esse rei que quer reinar de forma absoluta na Idade Moderna, e os nobres que reinavam na Idade Média e nos seus feudos. Então, para que isso fosse possível, esse monarca vai acabar se unindo com os nobres dessas regiões feudais, para poder ter aí o apoio desses nobres em suas regiões e poder reinar sem grandes conflitos. Em troca, obviamente, vai ser de graça esse apoio, a gente vai ter regalias sendo dadas, sendo vivenciadas por esses nobres. A gente tem, por exemplo, aí na França, a denominada sociedade de corte, onde os nobres, eles reconheciam o poder desse rei, eles prestavam serviço a esse rei e eles possuíam regalias, como pagar menos impostos, se comparando ao terceiro estado, e até mesmo fazer parte da política, da área administrativa do novo estado nacional da França, por exemplo. Um exemplo de rei absolutista é Luís XIV, que se autentitulava Rei Sol, e que teve como seu grande feito o Palácio de Versalhes, uma construção luxuosíssima, cheia de pompa, em que representava a próspera economia do estado francês, e ele foi um exemplo de monarca europeu que reinou de forma absoluta, que buscou ter esse poder muito forte e centralizado em suas mãos. Bom, o que possibilitou a fazer com que a França, ela viesse a se tornar um estado nacional próspero, foi a sua economia, que do século XVI ao século XVIII, a gente tem um aumento na produção interna, ou seja, um aumento na produção dentro da própria França, as manufaturas e o comércio vão se desenvolver no território francês de forma significativa, e a França, com o advento da Idade Moderna, a gente viu a exploração de outras áreas, vindo a possuir, fazendo com que vários estados nacionais, como Portugal, Espanha, a própria França e a Inglaterra, viessem a explorar esses territórios e chegar a ter colônias, de onde esses estados europeus acabavam explorando bastante e tirando muita riqueza para o seu próprio engrandecimento. E com isso, com todas essas atividades econômicas, a gente vai ter um acúmulo de metais, de metais preciosos como ouro e prata, nesses estados europeus, na França, por exemplo, que é o que a gente está estudando, e isso vai possibilitar a fazer com que esse estado, ele prospere, ele se desenvolva economicamente, de forma favorável e se desenvolva. O fato de haver aí na Idade Moderna, essa valorização de acúmulo de metais preciosos, a exploração das colônias, o Brasil, por exemplo, vai ser encontrado nesse período aí, no século XVI, finalzinho do século XV, e essas duas características, por exemplo, são fortes características do chamado mercantilismo, que a gente também já estudou, que valorizava o acúmulo de metais, um estado nacional, hoje um país que possuía muito metal precioso em seus cofres, era considerado um estado nacional rico, e que possuía colônias aqui na América, a França, por exemplo, possuía colônias aqui na América, explorou aqui na América, explorou por um tempo o Brasil, possuía colônias na África, e explorar esse território trouxe riqueza, e são características dessa visão econômica, do mercantilismo, já estudado por nós. E só voltando aqui um pouco com relação à sociedade, a gente tem essas imagens que ilustram como era a sociedade europeia, ou particularmente como era, e mais particularmente como era a sociedade francesa. A gente tem a sociedade francesa dividida em três grupos sociais, primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza, e o terceiro estado composto pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses. Isso aqui é um gráfico que representa 100%. Esse vermelho seria a quantidade e a classe, que se refere ao terceiro estado, que mais contribuía financeiramente com o estado. Essa porcentagem branca seria referente ao segundo estado, e esse azul ao pequeno estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que possuíam mais burgueses, mais trabalhadores urbanos e mais camponeses, que pagavam altos impostos, e que não tinham regalias, e que acabavam bancando os dois outros estados, as duas outras classes sociais, que possuíam privilégios. E que, como essa imagem bem representa, a gente tem aí o terceiro estado bancando os dois outros estados. Ou seja, sobrevivendo a trampos e barrancos. E, como já falado anteriormente, mudar esse posto, sair daqui do terceiro estado para o segundo estado, não era permitido. Era ir contra a vontade de Deus. É isso. Então, eu espero que vocês leiam o tema 1, compreendam mais o que foi falado, o que o próprio livro traz, e o que eu tentei explicar para vocês. Eu peguei assim, o que realmente tem que ficar na cabeça de vocês, do entendimento desse tema, desse primeiro tema da apostila 2. Quero que vocês, além de lerem, para entender melhor o que foi explicado aqui, tente fazer as duas páginas, as páginas 10 e 11, porque na próxima live, eu vou estar tirando as dúvidas. Se vocês não entenderam muito bem o vídeo, eu quero saber o que foi que vocês não entenderam. E, a gente vai tentar corrigir as duas páginas na live da próxima semana. Ok? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. estudem e até a próxima.